Olha, antes de começar esse vídeo, falando todas as verdades sinceras, analisando o jogo, eu queria dividir uma sensação com vocês, porque eu acho que o futebol é muito isso, né? O legal do futebol parte muito por aí das sensações que eles despertam em cada um dos torcedores, eles que eu digo jogadores, a equipe, enfim. E, cara, eu tô num momento muito feliz com o Atlético, cara. Eu não sei se a gente vai ser campeão de alguma coisa essa temporada. Eu não tenho essa obrigatoriedade, eu não coloco essa pressão em cima do time, mas toda essa construção de elenco, entendendo que a gente tá passando por um processo e com jogadores que eu acho que tem muito potencial de dar um retorno tanto técnico quanto financeiro pro grupo, faz eu me sentir empolgado, faz eu me sentir feliz, ansioso pros jogos, sabe? Pensando na escalação de amanhã, cara, puta, Bento numa fase legal, porra, o Matheus é uma linda surpresa na zaga, o Abner, todo mundo sabe o quanto eu gosto, e você tem mais à frente que a Mobi, o Coelho, o Vitor Roque, assim, é um time que eu sempre pensei pro Atlético, que é esse time jovem, esse time que, assim como o clube, vai crescer muito ainda ao longo da temporada, né? Essa é a expectativa, pelo menos, que eu tenho em tal momento muito feliz de acompanhar o Atlético, mas o jogo não vai ser fácil, hoje o jogo não vai ser fácil, né? Tô gravando esse vídeo na sexta-feira, hoje o jogo não vai ser fácil, enfrentar um Goiás querendo escapar dessa zona de rebaixamento, numa serrinha, onde eles já conquistaram bons resultados ao longo do campeonato, naturalmente tem ali sua cota de dificuldade, mas é um jogo também que a gente tem toda a condição de sair com os três pontos, de sair com a vitória e continuar despertando em torcedores esse sentimento, né? Eu acho que o torcedor do Atlético não precisa não perder durante 14 jogos pra ficar com essa sensação de algo está acontecendo, um caminho está sendo traçado, isso é pra ter tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, porque o clube trabalha pra isso, o clube faz por onde, mas eu acho que o momento é um momento pra gente desfrutar também, segundo lugar do campeonato brasileiro, nas quartas de final de Libertadores, algo que não acontecia há 17 anos, então é quase um convite, vamos aproveitar essa fase junto, vamos curtir esse momento junto, porque não vai ser toda a temporada que a gente vai viver isso, eu sei que as temporadas cada vez vão sendo mais legais, né? Desde 2018, daqui a pouco vai pintar Libertadores, daqui a pouco vai pintar o título brasileiro, mas vamos desfrutar cada passo desse processo. Como vocês sabem, esse quadro é pra gente falar 10 pontos sobre o jogo. Um ponto às vezes é difícil, 10 a gente tenta trazer aqui, então eu vou primeiro fazer meu merchan, né? Se você está precisando de um piso pra sua casa, pro seu negócio, pro seu escritório, lembra da evolução pisos, beleza? A melhor loja de pisos de todo o Paraná, lá eles têm os melhores serviços, o melhor preço, o site está aqui embaixo, não deixe de fazer uma consulta no orçamento ali, sem compromisso, que eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai ouvir. Lembrando que a gente ainda é patrocinado pela KTO e pela Academia United Gym, que fica no bairro Água Verde, em Curitiba. E eu vou começar a primeira verdade, assim, nem é tanto que eu acredito, mas eu acho importante a gente destacar isso. O jogo de futebol mais difícil é o jogo que ninguém quer a bola. E eu acho que esse jogo passa muito por isso. Dois times que não se sentem tão confortáveis com a bola. E são dois times que são os piores em relação ao aproveitamento ali com a bola no campeonato. A posse de bola, tanto do de Goiás, quanto do de Atlético, é na média dos 44%. São os times que menos se sentem confortáveis. E assim, quando você pega um Palmeiras, o roteiro da história é bem claro. Putz, esse time vai ter a bola, o Atlético não vai ter a bola, mas vai reagir, vai sair rápido em transição, vai induzir o time. Eu estou muito curioso para entender como vai ser esse jogo. Se a gente vai dar a bola para o Goiás porque eles estão em casa, ou o Goiás vai dar a bola para a gente porque a gente é o time que é o segundo do campeonato, é o time que está no G4, eles estão no G4. Então assim, para mim ainda existe um grande ponto de interrogação quanto a isso, sabe? E se a gente tiver a bola, a gente vai ter um desafio interessante. A gente vai ter um desafio interessante porque furar uma defesa, ainda mais um time que joga num 5-4-1, estou curioso para entender como vai ser isso. Número 2, brigar pelo título é um sonho que ainda pode ser considerado distante. Eu não julgo quem olha pela briga de título como algo que a gente ainda vai se consolidar, a gente ainda vai entender sabe? O próprio Filipão, ele fala isso e muita gente fica chateada, mas eu acho importante a gente destacar essa cena. A briga pelo título vai ser definida ali na 30ª, 25ª rodada, onde a gente vai ver depois dessa passagem de turno quem continua ganhando, as competições, quem vai priorizar o quê, sabe? Mas brigar pela liderança é a realidade. Isso é um ponto importante. Brigar pelo título, eu entendo que ninguém quer ir brigar pelo título, falar aqui, o Atlético está brigando pelo título, mas a gente pode ser líder nessa rodada. Isso é importante a gente destacar e eu acho que esse recado ele precisa estar na cabeça dos jogadores, sabe? Esse recado precisa estar na cabeça dos jogadores até para eles lidarem com o jogo, com o jogo grande que é, sabe? Que é esse jogo de briga por liderança. Não é mais um jogo de campeonato brasileiro. Conforme o Atlético vai subindo na tabela, os jogos eles vão ficando maior. é um ponto importante. Número 3 é um jogo para o Filipão ser mais treinador que motivador. O que eu quero dizer com isso? Não que o Filipão não venha sendo treinador só motivador, mas a partir do momento que a gente vai ter a bola, eu acredito que a gente vai ter mais a bola do que nos últimos jogos, encontrar soluções ofensivas vai ser um desafio do Atlético ao longo da partida, sabe? Então, assim, o Filipão vai ter que indicar esses caminhos ao grupo. Ah, time, ataca mais pelo lado direito, inclusive, eu acho que o Atlético tem que atacar mais pelo lado esquerdo, a gente vai falar sobre isso. Número 4, verdade número 4, o jogo para o Abner ficar ligado nos avanços do lateral de rigo. Eu sei que o Pedro Raul é o grande destaque do Goiás no campeonato, mas esse lateral de rigo ele é interessante, lateral direito do Goiás, que ele sobe muito e ele é uma boa peça de ataque, em alguns momentos até entrando na área, mas ele deixa espaço nas costas. Então, os avanços do Abner, o Abner buscando o Coelho para esse um contra um contra o Diego, eu acho que pode ser um caminho bem legal para a gente chegar ao gol adversário e o gol do Tadeu. Verdade número 5, o Pedro Raul vai ser um bom desafio para o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, ele vive um processo, um eterno processo de consolidação. Eu falo para vocês, acho um bom zagueiro? Acho um bom zagueiro. Acho um zagueiro foda? Não acho um zagueiro foda. Mas, assim, levando em consideração que ele vai ter um duelo muito difícil com um grande centroavante, centroavante grande, que eu digo é fisicamente mesmo, na Libertadores contra Estudiantes, ele vai treinando e o Pedro Raul vem fazendo um campeonato muito legal, acima da expectativa até, acho que era um jogador até para o Atlético ficar de olho e esse duelo direto com o Pedro Henrique pode ser interessante para o próprio Pedro pegar essa mãe. Número 6, Matheus Fernandes é um bom volante, mas de um perfil que não agrada a torcida do Atlético. Eu cansei de tentar entender esse perfil de raçudo que a torcida do Atlético ela tanto gosta, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu cansei de entender, não consigo, mas o Matheus é um bom jogador, um cara que qualifica o primeiro passe, é um cara que defensivamente tem números interessantes, sabe? Muita gente já está tirando o Matheus para um cara assim que não deveria ser utilizado. Acho o Matheus de um jogador que ele é primeiro volante e eu acho que a intenção do Filipão é ter os dois volantes mais fixos mesmo, em algum momento até liberar mais o Eric, mas ter esses dois camisas cinco. Então acho que tem tudo ali para o Matheus fazer um bom jogo. Número 7, Canob com o Filipão é outro jogador que só tem a crescer. Atoram muito pouco ainda juntos, né? O Filipão como treinador e o Canob como essa peça importante que é da equipe. Então o Filipão ele já foi responsável pelo crescimento de vários e vários e vários nomes desse elenco e acredito que com o Canob não vai ser diferente. Com o Canob ele vai continuar investindo, vai continuar apostando no jogador que vai muito bem em outros setores para se tornar um cara muito forte nesse terço final de campo, ser o cara do gol, ser o cara da assistência que eu acho que vai crescer para o Canob e vai crescer para o Atlético ter um jogador mais completo. Número 8, o Coelho precisa acertar um chute para voltar a ser aquele belo finalizador. Porque eu entendo muita gente não ter acompanhado o Coelho no Bragantino. Não é obrigação do torcedor acompanhar o jogador em outros cenários, sabe? Mas era um Coelho que tinha a finalização como ponto forte e ele realmente vem errando algumas finalizações em sequência e eu acho que isso chateia o torcedor. Mas a partir do momento que ele acertar um eu acho que vai desandar aquela questão da ansiedade de sempre dar um toquinho a mais e quando ele começar a acertar vai ser uma arma muito forte para o Atlético tanto o Vitinho quanto o Coelho como esses caras de uma finalização muito forte. Número 9, o jogo contra o Libertar é um exemplo de como não jogar com o Vitor Roque. Irmão, vou ser bem sucinto nessa verdade aí. Para de dar chutão para o moleque se virar lá na frente, tá bom? faz o moleque seguir em progressão. Não receber essa bola de costas não é o jogo dele. E o número 10 para a gente terminar na expectativa do retorno de peças importantes com o melhor condicionamento físico como cita em Marlos. Ganhando essas peças acho que a gente ganha mais experiência acho que a gente ganha um time mais cascudo e grandes opções técnicas também, sabe? Cita em Marlos são jogadores que eu acho que somam bastante. Então assim, como eu falei, expectativa positiva momento muito bom do Atlético jogo que vale liderança querendo ou não a gente pode ganhar e torcer para o Fortaleza atrapalhar a vida do Palmeiras e que o Atlético continue nessa boa fase até o final da temporada gerando essas borboletas no nosso estômago podemos dizer assim. Valeu rapaziada? Tamo junto, é nóis.